Para os atletas da equipe do São Tomé, deixou seis, sete atletas ali na frente de cima. Lá vem casa com o combateu! E que golaço! Boa! É do goleiro dos tanques! Cesta! Cesta na cobrança de volta perfeita! Abre um pra cá, aqui na grande final, Arena Tropical! Traz aí o detalhe do gol, meu amigo, e o Vão Peixão! Olha, meu amigo, Zimota, né? O atleta Kessler não veste a camisa 10 por acaso. E aí, realmente um belíssimo gol, um gol de quem entende, que sabe fazer o jingado. O atleta Kessler fez aí o primeiro gol, por enquanto está dando aí a vitória à equipe do Golden Stanks. E, consequentemente, o título da terceira edição da Copa, Arena Tropical, Zimota! Beleza, meu amigo, Zimota, e meu amigo, Zimota, pegou na voeia, pegou muito bem ali, o atleta da equipe. Agora ele destante, Kessler! Ah, peste pra cá, agora ele destante, Zim! Santo Nezer, só é primeiro que...